e olha que chegou eu vou fazer um unboxing aqui eu comprei esse mic ali na kabum tá um preço legal agora em dezembro de 2020 se você for analisar o valor que o dólar tá o microfone quase é um microfone plug and play isso que me agradou mais então vamos ver e aí 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 anual embalagem bonitinha né que é tudo preto e aí e aí e aí e aí e aí e aí olha o bichão e aí olha o bichão Aí tem um botão de mudo Muda Vamos testar o som Opa Então esse é o som do HyperX Quadcast Falando aqui perto né Alô 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 Se você falar mais perto Fica mais alto Tô usando O modo cardioide Que aí ele fica só Na parte da frente aqui Se você falar aqui o som não sai Nem aqui sai mais fraco Agora eu tô testando ele com Controle de ganho aqui no máximo Então acho que deve estar bem alto E eu acho que deve estar vazando O ventilador que tá ligado aqui Só pra vocês ouvirem aí Eu sigo agora no controle de ganho De ganho no máximo No gain control no máximo aqui Tô falando normalmente E eu desliguei o ventilador Pra gente fazer um teste Pra ver como é que fica E o vídeo inteiro Com um negócio branco na cabeça Mas eu espero que vocês gostem aí Do unboxing Pra quem tiver interessado Se você encontrar por menos de mil Que foi o que eu encontrei Na Kabum Eu acho que vale a pena O problema é que ele tá Bem mais caro ultimamente Tchau 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 Tchau